As forças de reação do solo são extremamente importantes. Pensando nisso, aplicar essa força no lugar correto torna-se tão importante quanto produzir ela. Então, são basicamente essas duas nuances que vão nortear o nosso treinamento de velocidade. A produção de força que você faz na academia, saltando através do treinamento de força, entre outras coisas, e a aplicação de força, que é colocar essa força no lugar certo para que ela gere um vetor ótimo e que você consiga ser eficiente na sua corrida. Isso é muito importante. A gente vai tentar entender agora o porquê. Basicamente, nós temos algumas variáveis na corrida de velocidade. Essas são as duas principais variáveis que você está acompanhando aí. Primeiro, nós temos as variáveis cinéticas. Então, as variáveis cinéticas nada mais são do que as angulações do seu corpo durante uma corrida de velocidade. Então, as angulações que o seu corpo adota do tronco, do joelho, do quadril, do tornozelo, principalmente, vão ser extremamente essenciais para que essa eficiência das forças de reação do solo possa acontecer de fato. Já as variáveis cinemáticas são as variáveis que vão influenciar quanto à amplitude da passada, frequência de passada. Eu posso dar para você também o tempo de contato com o solo, o tempo na fase aérea, o tempo na fase de apoio, a recuperação da passada e, como você pode ver aqui, são muitas variáveis cinemáticas. Então, o balanço entre essas duas variáveis, a cinética e a cinemática, vão ser essenciais para a gente quanto à aplicação de força. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.